Agora, janeiro deste ano, foi o pior mês da pandemia em Londrina. Além de registrar quase 8.500 mil novos casos em 30 dias, foram 134 mortes. Praticamente um quarto de tudo que foi registrado na cidade de Londrina nesses 11 meses de pandemia. Ou seja, a cidade enfrenta o pior momento. Roda! Na segunda cidade do estado e uma das mais importantes do interior do país, o retrato fiel da incoerência. Na mesma semana em que o principal hospital do município precisou se empenhar para atender uma fila de ambulâncias com pacientes de toda a região, a guarda municipal teve que interditar um baile funk com mais de 200 pessoas no distrito da Varta. Duas realidades que apesar de parecerem tão distantes, estão intimamente ligadas. Um cenário caótico que expõe o risco, cada vez mais iminente, do colapso no sistema público de saúde. Nos últimos dias, Londrina bateu a marca dos 30 mil casos confirmados de coronavírus. O que indica que mais de 5% de toda a população do município foi contaminada. O número de mortes também é alarmante. Quase 600 pessoas já perderam a vida para a doença. Mais de 130 delas somente no mês de janeiro. A Covid-19 nunca esteve tão presente entre os londrinenses. As medidas precisam ser bastante rigorosas. Nós não estamos, infelizmente, aí num término de pandemia. É errôneo se acreditar que com a vinda das vacinas isso vai terminar rapidamente, porque vai levar bastante tempo para que a população seja vacinada. A única restrição mantida pela Prefeitura é a suspensão das aulas nas escolas, tanto públicas como particulares, até o final de fevereiro. A decisão tem sido alvo de críticas e manifestações por parte de pais e mães de alunos, já há algumas semanas. O último protesto, realizado no domingo, terminou em frente ao condomínio onde o prefeito mora. É muita incoerência que uma cidade onde tudo funciona, a escola não esteja funcionando. A gente entende que existem mães que não se sentem seguras ainda para mandar os filhos para a escola. Mas no que a gente pede, que é o sistema híbrido, você manda o seu filho se você desejar mandar. Isso não vai mudar em nada o nosso entendimento e as aulas continuarão sem serem permitidas de forma presencial até o dia 28 de fevereiro. Obrigado.